Olá amigos do canal Televisão do Futuro, mais uma vez como sempre agradecer a você que curte, comenta, você que se inscreveu em nosso canal, meu muito obrigado e também a todos que assistem os nossos vídeos e são inscritos em nosso canal, nós estamos aqui com 2.109 pessoas hoje, contadores de inscritos aqui está mostrando, 2.109 pessoas que estão inscritas em nosso canal, mas nós temos milhares que assistem aos nossos vídeos, tá? O Televisão do Futuro, hoje eu vou contar um pouco da história do Televisão do Futuro, ele começou, foi criado no dia 7 de setembro de 2014, então esse ano o Televisão do Futuro vai fazer 10 anos, tá? E vai ter muita novidade por aí, tá? Uma vai ser hoje, eu vou mostrar pra vocês. Só que o canal Televisão do Futuro começou lá em 2014 com uma brincadeira, começou porque a gente queria filmar o desfile de 7 de setembro e transmitir, então nós fizemos uma live do desfile de 7 de setembro, mas essa live nem está mais no nosso canal e tal, nós excluímos, né? E depois fizemos alguns vídeos de teste e tal, mas começou pra valer mesmo, foi em 2019 e 20. Em 2019 a gente fez a primeira postagem, que seria o desfile de 7 de setembro filmado em resolução 4K com o smartphone da Huawei, era um teste também, então a gente fez alguns vídeos ali. Mas começou a bombar mesmo o canal, foi durante a pandemia, durante a pandemia nós descobrimos que as pessoas precisavam de informações, informações que nós tínhamos pra fornecer, informações sobre o sistema de home theater, televisão, tecnologia, né? É lógico, dentro do nosso limite, né? Então nós começamos a reavivar esse canal novamente, reativar alguns vídeos e postar vídeos novos aí com relação a isso, então nós compramos alguma soundbar, testamos soundbar, testamos sistemas de home theater, leitor de DVD, Blu-ray, 4K, TV 8K e assim por diante, conforme a nossa disponibilidade, nós fomos comprando os produtos e testando e mostrando pra vocês e tirando dúvida, né? Embora hoje nós estamos na época da inteligência artificial, que é a grande virada do momento aí na questão de tecnologia, mas nós temos aqui um ser humano que responde as perguntas de vocês, né? Quando vocês perguntam alguma coisa aqui, tem alguma dúvida, se eu conseguir resolver, sanar isso, eu respondo pra vocês, tá? Então nesse tempo aí nós temos mais de 300 vídeos no nosso canal, mais de 300 vídeos no nosso canal e mais de 300 mil visualizações nesses 10 anos, ou praticamente 4 anos, né? De 2000 praticamente pra cá, 2019 pra cá, assim, porque o canal tem 10 anos, mas nós começamos realmente em 2020 a postar vídeo pra valer, né? Então, sempre nós agradecemos a quem inscreve, curte, comenta no nosso canal, né? Jamais, em nenhum momento eu vim aqui pedir pra vocês inscreverem, porque o canal, ele é pra ajudar as pessoas, nós não estamos aqui pra armazenar inscritos, pra ter mais inscritos, nós estamos aqui pra arrecadadinha, nós estamos aqui pra ajudar você que precisa. Então todos os vídeos que nós postamos lá é pra ajudar alguém, alguém que tem alguma dúvida sobre um smartphone, alguém que tem alguma dúvida sobre qualquer produto, qualquer eletrônico, a gente posta, ou até mesmo que não seja da área, mas que a gente tenha um conhecimento, a gente posta lá alguns vídeos lá pra vocês, tá? E o nosso canal, fazendo 10 anos, nós temos uma novidade aqui, a primeira novidade que eu vou mostrar pra vocês em primeira mão, que vai circular no canal a partir de hoje, hoje, é a nossa marca. Agora nós temos uma marca, até então nós não tínhamos uma marca, a gente tava usando aí uma logo qualquer, né? Então agora foi feita uma marca pra nós, e essa marca aqui é que vai estar no nosso canal, a partir de agora, tá? Aliás, eu quero agradecer aqui, ó, ao meu amigo Jean Lutierre. O Jean Lutierre, ele teve aqui, inclusive, na nossa sala do canal Televisão do Futuro, e ele criou essa marca pra nós, tá? Então, olha só, ele é um cara apaixonado por marcas, ele é um cara muito legal, e vocês que tá precisando, se você precisa de ter uma marca, o que você faz? Você entra em contato com o Jean, tá? Você pode entrar no site dele aqui, olha só, JeanLutierre.com.br. É só você digitar aqui, ó, www. ou, no caso, o HTPS, né, 2. barra, barra, JeanLutierre.com.br, você dá um ok aqui, e já entra no canal, no site dele, e tem as opções aqui, ó, pra você fazer um orçamento, você vem aqui, e você pede aqui, coloca as informações aqui, nome, e-mail e tal, e conversa lá com o Jean. Jean, tenho certeza que você tem, se você tem uma empresa, ou um canal no WhatsApp, ou até mesmo, é, algum negócio e precisa de uma marca, você vai conversar com ele, vai, ele vai te passar um orçamento, e vocês vão fazer aí, é, um negócio bacana aí, pra sua empresa aí, pro seu negócio, tá? É, todo mundo precisa de ter uma marca, né, é excelente, é, é, isso daí que o Jean fez pra nós, ele criou essa logo aqui pra nós, nós demos uma, uma ideia, pequena ideia, né, falando sobre isso, e ele criou essa, essa marca aqui pro Televisão do Futuro, tá? É, então é isso, gente, o que eu quero dizer pra vocês é isso, é que o nosso canal agora, é, vai ter essa marca, e vão ter algumas novidades aí que nós vamos implementar, né, durante esse ano aí, que o canal Televisão do Futuro faz 10 anos, 10 anos aí com vocês aí, é, fazendo vídeos pra vocês, e respondendo as suas perguntas, né, as dúvidas que vocês têm. Um pouco limitado, porque todos os produtos que nós compramos, eles, é, eles são testados aqui, mas são comprados com recursos próprios, então a gente não recebe nada de nenhuma marca aqui, então a gente pode falar o que realmente é o produto, né, como nós sempre fizemos aqui, mas assim que a gente tiver mais recursos, a gente vai comprando o produto e testando aqui pra vocês. O meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Televisão do Futuro até aqui.